Samba na minha terra Deixa gente mole Quando se canta, todo mundo gole Quando se canta, todo mundo gole Ou quem não gosta do samba Bom sujeito não é Ou é ruim da cabeça Ou é doente do pé Eu nasci no samba No samba me criei E do danado do samba Nunca me separei Vá na minha terra, deixa a gente mole Quando se samba, todo mundo gole Quando se canta, todo mundo gole Samba na minha terra, deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo gole Quando se canta, todo mundo gole Vai no bole, bole, vai no bole, bole, vai no bole, bole Só que a nossa é direita Vai no bole, bole, vai no bole, bole, vai no bole, bole Quem não gosta do samba, o sujeito não é Ou é ruim da cabeça, ou é doente do pé Eu nasci no samba, no samba me criei Os donados no samba, eu nunca me separei Bata minha terra, deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole Bata minha terra, deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo mole Se canta, todo mundo mole Bole, 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 vai no bole, bole, bole Bole, 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 vai no bole, vai no bole